Quero trazer mais uma frase de Zygmunt Baum, que ele nos ajude a refletir um pouco mais sobre isso. Ele fala assim, Olha que coisa bacana. Essa sociedade imediatista que cria necessidades e que cria também dificuldades, faz com que as pessoas fiquem cada vez mais individualistas e imediatistas. Tais pessoas começam a usar os objetos, as oportunidades e até as outras pessoas para o seu interesse. Objetos, situações, pessoas tornam-se descartáveis. Como que é fácil, nessa modernidade líquida, descartar as coisas e olhar somente para o meu interesse? O mundo está acabando. Não importa. Eu quero prestar atenção no meu interesse, naquilo que eu preciso agora. Deixa para lá todo o resto. Eu não me importo com ninguém, eu só me importo comigo mesmo. Quanta coisa tem estimulado as pessoas à autodestruição. Isso é duro, isso é triste. O mundo está se despedaçando. As pessoas estão se destruindo. Mas talvez essa pessoa esteja pensando somente no seu prazer do momento. Quem sabe um sexo desregrado? Um próximo copo de cerveja? Assistir uma série? Uma novela? Qualquer outro tipo de vício, de prazer momentâneo? Zygmunt Bauman fala disso. Essa modernidade líquida traz como característica esse escorrer das coisas pelos dedos. Então, as pessoas perdem valor. Elas perdem valor no seu ambiente de trabalho. Porque os processos vão se modificando dia a dia. Uma coisa que era nova de manhã, de tarde ela já está praticamente obsoleta. Com a velocidade com que as informações vão sendo criadas, estudadas e substituídas. Que ser humano é capaz de se manter atualizado e capacitado para um mercado? Que se atualiza diariamente? As pessoas não estão conseguindo se atualizar. O desemprego aumenta. Muita gente está sendo substituída por máquina. Pela inteligência artificial. Já há agora a possibilidade de chip no cérebro. As coisas estão se modificando numa velocidade tão rápida. As pessoas ficam desatualizadas. E vão sendo substituídas. Isso eu estou falando no campo profissional. Mas também algo ainda mais doloroso. No campo emocional. Nos relacionamentos. As pessoas também vão sendo substituídas. Os relacionamentos vão se tornando cada vez mais vazios e descartáveis. As pessoas se usam e se jogam fora. Que tristeza. Com certeza, muita gente sonha com estabilidade. Sonha com amor de verdade. Sonha com uma vida mais tranquila. Em ter alguém que confia do seu lado. Para passar o resto da sua vida. Mas as pessoas acabam ficando na defensiva. Acabam pensando. Já que eu vou ser usada, eu vou usar também. E desiste de ser uma pessoa boa. E acha que está vivendo a liberdade. Mas não há liberdade em destruir-se. E destruir a vida do outro. Isso é triste. Zygmunt Bauman já tinha falado disso muito antes. E certamente. De quando ele falou isso. Para hoje. As coisas pioraram muito. Como a minha esposa disse aqui no comentário. O mundo está sendo destruído. Aos poucos. Aos poucos. Aos poucos. Obrigado.